O evangelho desse terceiro domingo da quaresma é um evangelho muito especial. Ele acontece na principal cidade em Jerusalém. Ele acontece num lugar mais especial ainda, o templo, e num tempo especialíssimo que é o tempo da Páscoa. João começa dizendo que estava próxima a Páscoa dos judeus. Segundo lugar, quando a gente chega numa casa e a porta está fechada, a gente não entra. Mas se o dono da casa deu uma chave para nós, eu posso chegar de madrugada e eu abro a porta e entro. O evangelho de hoje dá uma chave para nós, para a compreensão do evangelho, uma chave de leitura de todo o evangelho. E como é uma porta de entrada, João tira esse episódio que está na última semana da vida de Jesus, o episódio da expulsão dos vendilhões do templo, e ele traz para praticamente primeira semana. Ele diz que Jesus sobe para Jerusalém, era a Páscoa, a festa dos judeus, e ele entra no templo. O que ele vê no templo? O templo estava pinhado de gente, peregrinos e tudo, mas o átrio do templo, o pátio, tinha virado uma grande feira. Então, tinha boi, tinha ovelha, tinha pomba, tinha os cambistas, porque os peregrinos vinham de vários países, tinha que trocar o dinheiro. E o que Jesus diz e faz quando ele vê tudo isso? O evangelho de Marcos é muito sintético. Diz que ele pegou uma corda e começou a expulsar a ovelha, jogar as mesas dos campistas, dos donos do dinheiro, e botar todo mundo para fora, dizendo, vocês fizeram da casa do meu pai, uma casa de oração, vocês fizeram uma cova, um covil de ladrões, de bandidos. Então, o que era sagrado de Deus, se torna uma coisa de bandidos. E onde está a bandidagem é de transformar a casa de Deus num mercado, num mercado. Então, quem manda é o dinheiro, quem manda é o interesse dos poderosos, quem manda é o interesse dos sacerdotes, que vendiam aqueles lugares para ganhar dinheiro no tempo. Então, Jesus diz, aqui não é mais a casa de Deus, isso daqui é uma casa de ladrões. E Jesus volta todo mundo e decide matar Jesus. Então, Jesus é morto porque ele não admite que a casa de Deus vire um mercado, que a casa de Deus vire uma cova de ladrões. A gente podia perguntar hoje, nós estamos vivendo um momento único, terrível na vida do nosso país. E de novo aparece isso. Não, tem que manter o dinheiro circulando, tem que manter a economia. Jesus não é contra os comerciantes, não é contra os banqueiros que estão lá, prestando um serviço. Ela é contra a gente transformar nisso em Deus. Ele falava, vocês quando juram pelo templo, vocês dizem, não vale nada o juramento, eu posso transgredir. Mas se eu jurar pelo ouro do templo, aí eu tenho que cumprir. Então, nós trocamos Deus pelo dinheiro, pelas vidas humanas e Jesus termina dizendo, fazendo uma revelação muito grande. Quando ele diz, destrói esse templo aqui e eu vou reconstruir em três dias, ele estava falando do templo do seu corpo. Então, aquele templo de pedra, aquele templo do negócio, ele diz, agora Deus mora no corpo de Jesus, que vai ser morto, expulso do templo e ao terceiro dia vai ressuscitar. Vamos acompanhar Jesus nesse caminho da paixão e da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.